Esta data é realmente muito importante para nós e, portanto, achamos que era esta altura a melhor altura para fazermos um balanço destes anos, da própria certificação do turismo, mas também trazer aqui, por um lado, o testemunho de alguns dos nossos seis alunos, portanto, que estão a trabalhar em diferentes áreas, quer na hotelaria, em operadores turísticos, pessoas que estão a trabalhar até em áreas mais complementares ao turismo, bem como também alguns dos parceiros com quem temos trabalhado, com quem temos realmente desenvolvido aqui uma relação de confiança e de, quase poderia dizer, de amizade. As premissas que temos associadas à competitividade do turismo têm muito a ver com aquilo que consideramos serem os cinco fatores críticos de sucesso. O primeiro, naturalmente, a existência dos recursos. O segundo fator crítico tem muito a ver com as dinâmicas das organizações. O terceiro tem muito a ver com a existência daquilo que associamos ao músculo, à massa crítica da atividade, que são as empresas e os empresários. O quarto fator crítico tem a ver com a economia, a operação e a internacionalização. E o quinto, a qualificação dos nossos recursos. É por isso que a ESEC, organizações com estas funções, com estas competências, para aquilo que é depois a vida ativa, são fundamentais para aquela atividade que hoje sabemos que é particularmente importante para o país e que, no caso da região centro, já representa mais de 300 milhões de euros de receitas. Uma viagem que liga Portugal, que une o Atlântico à Europa, que aproxima o céu à montanha e ao azul do mar. No centro, tudo se encontra. Dias em que a praia encontra a neve. Dias em que mil anos de história encontram os sabores de agora. É um orgulho muito grande. Obviamente que uma pessoa, quando inicia uma formação, pensa como é que vai ser o futuro, tem sonhos, tem ambições. E depois, passado estes anos, estar aqui a representar uma ex-aluna e a minha profissão agora é fantástico. O facto de nós termos uma formação muito orientada para a prática fez toda a diferença. A ESEC foi fundamental no meu percurso profissional. Foi um período muito enriquecedor. Além das aulas, evidentemente, de uma pessoa estar licenciada. Há todo um processo educativo e evolutivo que nós temos no ensino superior, que acaba por nos transformar em pessoas capazes de enfrentar o mercado de trabalho. Este aniversário da ESEC demonstra realmente que a licenciadora está de boa saúde. Eu tenho-me cruzado ao longo do meu percurso profissional, que já faz 10 anos agora, com muitos colegas da ESEC. No secundário, nunca tive ideias de vir para a faculdade, sinceramente. Tinha sempre a ideia de seguir para a polícia, a tropa, alguma coisa do género. Mas como sempre, desde criança, lido com turismo. Minha mãe, lá nas furnas, uma zona muito conhecida de São Miguel, onde se faz o cozido e tal, sempre lidou com turismo e eu sempre lidei com turismo também desde criança. Decidi que era a área indicada para mim. O índice de notoriedade da qualificação do serviço que é prestado está muito ligado, estará seguramente muito dependente do nível dos recursos humanos. Como é notório, quando percebemos que no índice de preferência dos empresários, é hoje muito comum estarem associados, naturalmente, requisitos, requisitos esses que só são compatíveis com processos de formação como este. Fazer um balanço, projetar o futuro e trazer um pouco, celebrar com os nossos parceiros e sobretudo com os nossos alunos e com os nossos diplomados, que são eles realmente as pessoas que contam e que projetam a nossa marca, que espero venha a ser reforçada. Ao longo dos últimos 20 anos, a ESEC contribuiu para qualificar aquilo que é o serviço que o turismo hoje tem na região, mas seguramente também fora da região centro, para o país todo. Na estruturação do programa operacional do centro, o tal Centro 2020, a qualificação dos recursos continua a ser uma aposta prioritária, seja em termos nacionais, seja em termos internacionais. Música